R$1,00 cada joguinho R$1,00 cada joguinho? Gente, é brincadeira, olha Bom, só podia estar na TN Brasil Né? Uma das lojas informáticas que mais Vende em São Paulo E antes de mostrar as máquinas, eu já sei Isso aqui é muito legal, olha É um... CD de games, são 20 games Tá? E vai sair o preço Fantástico, é R$1,00 cada game R$20,00 esse CD Tudo em português, as estruturas As linhas das jogadas É fantástico esse CD aqui Um deles é esse que o Caio tá jogando Ele tá aí alucinando, joga direitinho hein Caio Essa é uma grande promoção nossa Pro dia das crianças E olha, criança, eu não sei gente Eles não desgrudam dessa telinha Não sei o que essa telinha fez com os nossos filhos Mas o seguinte, a vida é informática E os pequenininhos já estão Não saem daqui, então olha Jogando eles também aprendem, né Fernando? É, o nosso microcomputador de oferta Dessa semana é o DX4 de 100 MHz Que é esse que ele tá brincando aqui Sem o kit multimídia ele vai custar R$1.434 Ou 4 parcelas de R$422,55 Bárbaro preço hein, pra arrebentar CD540, monitor Super VGA Color 3 anos de garantia E também nós estamos em oferta com o Discovery 16 Com 18 títulos, é o kit multimídia R$380,00 sem instalar Fora do computador Dentro do computador ele vai sair por R$400,00 E fora isso, olha Tudo que você quiser de informática Você vai encontrar aqui na TN Brasil Você tem não só vendedores Mas você tem também pessoas que vão te auxiliar Você não vai sair com máquinas, né? Que você não tá precisando Olha, é 10 em todos os sentidos Inclusive nas facilidades, nos preços E no atendimento Serra do JP Serra do Japim 1.526, décimo andar Número do telefone 0800-150-600 Nós vamos abrir uma loja lá em Pinheiros Na Rua dos Pinheiros Aguardem que pra semana que vem a gente tem novidades Em breve aguarde A TN Brasil na Rua dos Pinheiros